Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos mostrando aí pra vocês a colheta do Nijon. Na verdade, mostrei pra vocês aí já colhido e tá descarregando ali. Não deu tempo de eu mostrar pra vocês, na verdade, a colheta mesmo, porque eu não tava aqui. Tá? Se vocês já forem inscritos no canal, se inscrevam, deixem seu like, deixem o joinha aí pra ajudar a gente aí. E aí, tá terminando a colheta já. Já colheu tudo. Colheu lá na parte de baixo também. E é isso aí pessoal. Vou mostrar aí pra vocês. E aí pessoal, aqui terminou a colheta do Nijon. A máquina tá lá embaixo. Aqui tá o lixo, onde tá carregando os bags de Nijon, no caminhão. Então pessoal, isso daqui é a produção do Nijon. Tá aqui, um pouco no saco aqui. Mas tá tudo em... a maioria tem bag. Esses bags aqui. Em média, por alqueira e da... Em média aí mil, mil e poucos quilos. Por alqueira. É. E aí meu irmão tá falando, depois tem a limpeza, deságio, aquelas coisas. É igual qualquer outra produção, produção de milho. É que isso daqui é mais a parte de limpeza, não tem secagem. Mais seco que isso daqui é impossível. Ficou assim. E aí Tchau, tchau. 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 O Fabinho agora está subindo com a boca da máquina. Tchau. Aí está arrumando para acertar o bag. Carga. E é isso aí, pessoal. Fico por aqui e acompanhe o canal aí. Compartilhe com os amigos, dê seu like, se inscreva e agradeço vocês de coração. Obrigada. Tchau, tchau.